Aí o povo me perguntou né, que você começou a cantar piseiro Piseiro é bota no Brasil inteiro Eu misturei o vestido, a hospitação e dei saque papá Show! Vem com o mordinho no piseiro Eu tô balançada no pé, o pescoço, o cordão Só com o tamanho do que jeito, dá pra comprar uma moção E essa roupa que eu tô, dá pra trocar no Corolla Quem não me dava moral, hoje tá me dando bola Chora, 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 chorou no bosque do dinheiro no direito de bola E não me quis quando eu estava a pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento o som do que escondeu Estava a pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento o som do que escondeu Estava a pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento o som do que escondeu Estava a pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento o som do que escondeu 5-0-0-0-0-0-0-0 Eu tenho um balanceada no pé, no pescoço, no cordão Só com o tamanho do pingento, dá pra comprar uma noção E essa roupa que eu tô, dá pra trocar no Corolla Quem não me dava moral, hoje tá me dando bola Chora, 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 chorou no bolso esquerdo Tem euro no direito de dólar Chora, 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 chorou no bolso esquerdo Tem euro no direito de dólar Chora, 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 chorou no bolso esquerdo Chora, 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 chorou no bolso esquerdo Tem euro no direito de dólar Não me que escondeu, estava pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento os nomes Quando eu estava, pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumento os nomes Quando eu estava, pé, não vai me ter de carrão Abre a capota, aumenta o sol Se quis manter o estavapé, não vai me perder de garrão Abre a capota, aumenta o sol Show! É o gordinho do piseiro Receba na caixa dos pretos, papai É uma lapada do verão, outra do sol, João Show! É mais um bicho pra tocar no paredão É o gordinho do piseiro Eu tô pagando sete na latinha Pra eu chamar vai um às dezessete A Nike patrocina o Neymar E a Adidas patrocina o Mestre E eu também sou jogador, mas só joga é o pra dentro E o que tiver rolando, todo é bem bom Bramba, Skol, Latinha ou Longmec Deixa o Beba Alegre, patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinha ou Longmec Deixa o Beba Alegre, patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinha ou Longmec Deixa o Beba Alegre, patrocina, nós não bebe Bramba, Skol, Latinha ou Longmec Deixa o Beba Alegre, patrocina, nós não bebe Eu tô pagando sete da latinha, pra eu chapar vai um a dezessete Ataque patrocina o Neymar, já adidas patrocina o mestre E eu também sou jogador, só que joga pra dentro E o que tiver na frente eu tô ganhando Brama Skol, batinho long neck, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não deve Brama Skol, batinho long neck, deixa o Bebo Alegre patrocina, nós não deve Patrocina o gorrinho Vamos tomar caixa, é show papá É o gordinho do piseiro Arte M, divulgaçais E se um dia eu te ver, bota a chata pra subir, bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você Entre um beck e outro eu lembrei dela Perdi várias noites de sono pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Fantasma e não peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Joga pra cima pra plavar E se um dia eu te ver, bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver, bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você É show papá Vai novinha, sobe e desce Aparece que o gordinho enlouquece Arte M, divulgaçais Não esqueça do alto em gel, hein Repertório atualizado 2020 do Gordinho do Piseu LX Produções 719-9345-0006 É show papá Reproper que outro eu me lembrei dela Teve várias noites de sono lembrando dela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas peguei, concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Joga pra cima pai Se um dia eu te ver Bota a chota pra subir Bota a chota pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chota pra subir Bota a chota pra descer Que saudade de você Que saudade de você Joga pra cima, mago! É o Gordinho do Piseiro É show, papá! Repertório atualizado em 2020 do Gordinho do Piseiro Sucesso! É o Gordinho do Piseiro Arte M, divulgações Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo Que eu deixo de usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando que eu deixo Que eu deixo de usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar É o gordinho no piseiro Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar É o gordinho no piseiro Arte M Divulgações Avisa que eu cheguei É o gordinho do piseiro Aspitação, papá O afé hoje é lá em casa Vai rolar o afé lá em casa Só a galera da mídia, a nominha selecionada Ninguém precisa levar nada O que a galera quer, tá sobrando lá em casa Cerveja gelada, lougrinha na piscina E vai rolar a festinha, vai rolar a festinha Cerveja gelada, lougrinha na piscina Vai rolar a festinha, vai rolar a festinha Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Hoje eu não sou seu mil sapas, eu vou no aviãozinho de cem Vou distribuir dinheiro, papai É show! Vai rolar um hotel lá em casa Só a galera da mídia novinha selecionada Ninguém precisa levar nada O que a galera quer, tá sabendo lá em casa Cerveja gelada, loguirinha na piscina Vai rolar festinha, vai rolar festinha Cerveja gelada, loguirinha na piscina Vai rolar festinha, vai rolar festinha Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Pode vir que hoje tem, pode vir que hoje tem Chuva de cinquenta, aviãozinho de cem Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Já tem uma semana que eu tô limpo de você Sem te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir de conchinha Sem roupa e fazer um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei É a pegada do piseiro Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir de conchinha Sem roupa e fazer um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Em nome da LX Produções 719-9345-000B É o cordinho do piseiro Hahahaha Arte M Divulgações É mais um sucesso do Piseiro Detalhe X Saí pra beber e esquecer você Missão fracassada Saí pra beber e não lembra Da noite passada Você não me quer na sua vida Você sabe que é na sua cama A gente não tem nem despedida Eu todo tempo sem saída O nosso amor Oh, 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 oh Ele acabou Oh, 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 oh O nosso amor Oh, 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 oh